a gente vê um pássaro aí aí tem um pássaro vê se você consegue ver como é linda a obra da natureza aí é um filhote de coruja eu só encontrei porque a mãe dela o pai voou e aí eu olhando porque sabia que se tratava de um ninho pra mim conseguir ver a mesma cor da folha isso é sua tática para o predador não ver vou mostrar pra você ver que ela tá até eu perdi cadê cadê eu perdi também eu tenho que apontar com pau pra mim achar eu não vou tocar só pra contar pra mim ó aí ó tá vendo a cor da folha é o filhote de coruja lindo né minha bela natureza